Olá a todos e mais uma vez, bem-vindos aqui ao Words of a Cart, eu sou a Night e hoje trago-vos um vídeo de recomendação de livros de autores portugueses para o desafio Aventuras Épicas. Como vocês sabem, está a decorrer o Aventuras Épicas desde 16 de Janeiro até 15 de Maio e toda a ideia que eu e a Marta Ambrosio tivemos foi trazer-vos um desafio em que a ideia é lermos simplesmente livros de fantasia. Vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição as categorias que vocês têm para preencher, para efetuar toda uma demanda fantástica, em que vocês naturalmente, como qualquer aventura de fantasia, vão precisar de alguns itens especiais, uns mágicos, outros nem por isso, para empreender a vossa demanda e chegar ao vosso destino. E por isso, cada categoria e cada livro lido conta como um item mágico que vocês vão recolhendo para empreender essa demanda. No entanto, eu só vos vou deixar recomendações à semelhança, como ocorreu ano passado, vou deixar em discorso para vocês verem ou reverem o vídeo de recomendação de autores de fantasia portugueses. Começava a dizer, vou voltar a fazer recomendações nesse sentido. Eu, daquilo que eu tenho falado com alguns de vocês, a pergunta que mais vezes surge é que autores portugueses de fantasia eu posso ler para este desafio Aventuras Épicas. E todas as nossas estantes, nós, leitores de fantasia, temos as nossas estantes recheadas de autores de fantasia, mas às vezes os autores nacionais falham um bocadinho. Algumas vezes porque nós não sabemos muito bem onde procurar, outras vezes porque a comunicação falha. E é precisamente por isso que eu vou apenas recomendar livros para esta categoria. E, portanto, o primeiro livro que eu tenho para vos mostrar é Shaders, o Servo das Sombras de Luís Oliveira. Como o sino, naturalmente, pode comprovar neste momento tão seleno. Este livro é publicado enquanto print on demand pela Bobo de Portugal. E, para quem é jogador de RPGs designadamente Dungeons & Dragons, vai perceber aqui algumas coisas e seriam talvez familiares. Porque o autor é jogador de Dungeons & Dragons e esta história foi desenvolvida a partir de uma campanha que ele fez já há uns anos. E, portanto, vocês aqui podem esperar coisas a acontecer que vocês nunca poderem imaginar. Porque em Dungeons & Dragons as coisas ocorrem muito como na vida real. A sorte faz parte do jogo. É aquilo que sai nos dados. Não apenas as nossas escolhas vai influenciar aquilo que virá no nosso caminho. Portanto, para quem é jogador é uma recomendação. Para quem gosta de fantasia, naturalmente, que é uma recomendação. Este livro surpreendeu-me muito porque não é um livro que está focado nas coisas fantásticas e maravilhosas, na magia ou em artefactos super especiais. Não. Ele está muito concentrado nas personagens e nas escolhas dos personagens naturalmente dos acasos. Este livro tem continuação. O autor está a trabalhar nele. Há também pequenas histórias que ele vai lançando para nos ajudar a conhecer mais os personagens e enriquecer esta história fantástica. Que nota-se que foi escrita com extremo cuidado, que foi vista e revista e que esteve na forja durante muito tempo. Até ser este produto final que é excelente. Este livro já tem uma review no Goodreads. Vou deixar aqui na caixa de descrição para vocês também verem e recomendo muito vocês lerem Shaders do Luís Oliveira. E não se esqueçam que no momento em que este vídeo está no ar ou vai para o ar, ainda está a decorrer o giveaway Cachado Frozen. Está a organizar em conjunto com o autor, o Luís Oliveira. Vocês podem ganhar não só um exemplar do livro, como também um pin oficial de Shaders. Portanto, não deixem esta oportunidade de passar e vão ver o que vai haver na página da Shagafoos. de seguida, um livro que provavelmente vocês já estavam a contar o que ia aparecer. E é então o Morso Amor da autora Sónia Ferreira. Ela é autopublicada. O livro conta com esta ilustração lindíssima do Pedro Nascimento. Que fez também este mapa maravilhoso que acompanha aqui a obra. Que é uma ficção histórica que se passa em Portugal. Conta a história de portugueses para portugueses e saída da mão de portugueses. Portanto, este livro por si só já tem uma história e uns contornos fantásticos na minha vida e ainda não o li. E irá haver leitura conjunta em março no âmbito do projeto Adagem Livre. E naturalmente, se vocês ainda não viram, eu vou deixar aqui em baixo o link para a entrevista que havia achado a Frozen. No âmbito da Adagem Livre fizemos a autora e é só fenomenal. Vocês vão perceber a paixão com que ela vos vai falar desta obra e todas as circunstâncias que fizeram com que esta obra acontecesse. Que por si só já é uma história fantástica e merecedora de um livro. Portanto, nós temos uma história sobre os portugueses. Sobre a época de Viriato e sobre, metrinsecamente, a nossa história. E eu convido todos vocês a lerem a leitura conjunta vai ocorrer em março. Mais novidades virão, portanto, sejam atentos. E não se esqueçam de adquirir Morse Amor diretamente à Sónia para vocês terem uma edição linda e cheia de rococós, brilhante e assinada pela autora. Portanto, vocês já sabem que todas as informações ficam em baixo na caixa de descrição. De seguida, vou-vos mostrar, não um livro, mas dois. Que são dois livros da coleção do Ricardo Pinto, A Dança de Pedra do Camaleão. Este é o primeiro volume, Os Escolhidos. E este é o segundo, Os Guardiães dos Mortos. Estes livros são extremamente difíceis de encontrar. Eu penso que estes dois, o primeiro e o segundo, já estão escutadíssimos. Tanto na presença como nas lojas no geral. Eu sei que ainda há o terceiro, que vou deixar cair mais na legenda amarela o nome, ok? Que eu ainda não tenho. Eu comprei os usados a uma menina no Trade Stories e eles vieram naturalmente com marcas de uso, obviamente que eles são usados, mas até é um preço bastante simpático. E eu já há muitos anos, muitos anos, que tenho ouvido falar vagamente, não através de nenhum site ou alguma publicidade comercial, mas quem costuma até falar nestes livros é a Xinha, ou Ana, do The Phoenix Flight, para algumas pessoas. E eu vou pausar estes cantos, mas muito pesados. Estes livros já têm bastantes anos. E, como eu disse, já há bastante tempo tenho ouvido falar desta coleção do Ricardo Pinto, sobretudo pela Xinha. E eu tenho imensa curiosidade e, por acaso, eu cruzei-me com eles nos Trade Stories e adquiri-os. E eu estou ativamente à procura do terceiro volume, portanto, eu faço anos em Julho, mas recebo por anos o ano todo. Portanto, já sabe, fica rica. E é uma obra de fantasia, penso que será High Fantasy. Não sei muito sobre ela, mas vocês sabem que algumas coisas eu prefiro saber o mínimo possível, dar um relance rápido na sinopse. Passados anos, aquilo, né, metade já foi-te, né? E, portanto, estes são também livros de recomendação. Se eu, entretanto, começar a ler a série onde tiver a terceira série que a Biblioteca Municipal tem, portanto, eu talvez dê lá um saltinho, fazer-lhes uma visita para ler. Então, esta saga de um autor português, que eu sei que ele relançou os livros em inglês, em vez de serem em três volumes. Isto é uma trilogia inicialmente. Ele lançou em set e eles também estão disponíveis em inglês. Portanto, é uma questão de vocês darem uma vista de olhos. Eu sei que é uma falda! Já ficou com os radares ativos. Portanto, quem sabe vocês vão encontrar um autor favorito português de fantasia. Como vocês podem ver, não são assim tão poucos que existem. Nós é que às vezes estamos um bocado estreitos. E foi com alguma surpresa que, também no site da presença, eu encontrei este livro ao autor O Continente Escondido, Miguel Ávila. Este livro poderá ser, talvez, pela leitura da sinopse, Science Fantasy, que é uma mistura entre fantasia e ficção científica, que também é permitido, ok? No aventuras épicas, tudo, meus amigos, tudo é permitido. Livros longos, livros curtos, contos, novelas, e-books, audiobooks, bandas desenhadas, o que vocês quiserem. Nós só queremos que vocês leiam um pouco mais de fantasia. Porque a verdade é que este género, que nós amamos tanto, é muitas vezes visto como menor ou infantil, ou aquelas coisas fantásticas, que alguns adultos sérios e absolutos gostam de dizer. E nós, leitores de fantasia, que não saltamos as descrições chatas e vamos diretamente para o discurso direto, sem passar pela casa de partida e sem recolher os antigos escudos. Sim, eu sou vintage, ok? Nós sabemos que a fantasia é muito mais que isso e tem muitas mais mensagens do que uma coisa infantil qualquer. E, portanto, eu vi este livro e, apesar de me aparecer ali, Science Fantasy, eu decidi o livro. Pois é, meus amigos, eu e vocês vamos ter que descobrir quando? Quando lermos o livro. De seguida, eu vou-vos mostrar, não, um dos dois livros, um deles eu já vos mostrei no vídeo do ano passado, que é a coleção dos Morros das Terras Encantadas, de Francisco de Dionísio. Este é o primeiro volume, o Elmo de Cristal, e este é o segundo, o Monte Sagrado. Eles estão ambos disponíveis na M-Books. Eles foram adquiridos de formas diferentes, sendo que este volume foi oferecido pela M-Books, o que eu desde já agradeço mais uma vez. E o que é que me captou relativamente a estes livros? Eles falam da nossa tradição morisca. E não é simplesmente uma história de fantasia, nem uma história de fantasia passada em Portugal. tal como morse amor, fala-nos das nossas dientes, fala-nos das nossas raízes, fala-nos de aquilo que nós fomos e que consequentemente somos. Portanto, achei fantástico. Esta leitura é mais juvenil, não é infantil. Ela não está escrita de forma infantil. Juvenil é extremamente acessível e a forma que o autor encontrou para nos transmitir informações às vezes chatas, coisas históricas, coisas que o que mundos mortais acha enfadinha. Mas nós não. Ele achou uma forma muito interessante de nos ir contando estas informações, mesmo no meio do discurso ou mesmo a contar prepécias enquanto narrador, que estão muito bem feitas e que não são enfadonhas. Então, ele encontrou uma forma perfeita de nos transmitir estas informações. Umas que são essenciais da história e outras que são simplesmente curiosidades históricas. E portanto, este é naturalmente mais uma recomendação. E este livro faz parte da minha lista de livros para ler em 2020, que eu cumpri pelo menos com o tema da leitura deste. E este faz parte da minha lista de livros para 2021. E vou deixar o vídeo nos costos para vocês verem a referir em que eu me coajo a ler alguns livros em 2021, mas com toda a calma e seranda. Como vocês já sabem, que é o meu panacho. Mais um livro que me foi gentilmente saído pela Unbox. Este é A Fonte da Juventude, de Renato Fontinha. E este livro oscila ali um bocadinho entre a mitologia e a fantasia. A mitologia, naturalmente, também é aceita neste desafio. Aliás, há até uma categoria, pelo menos, que é dedicada à mitologia. E então, aqui nesta história, vão-se cruzando histórias mais ou menos reais com a história da Fonte da Juventude e com a mitologia, penso, castega. E então, é toda uma demanda em que aparecem personagens históricas como o Ponce de León e o Cortés e A Busca da Fonte da Juventude. Portanto, isto parece-me bastante interessante. Eu espero, sinceramente, que este livro tenha pesquisa, porque é uma coisa que eu valorizo imenso. Ele tem aqui algumas ilustrações. porque torna-se difícil nós falarmos de coisas que nós conhecemos, sobretudo de coisas que nós não conhecemos e que não são necessariamente da nossa história e da mitologia em que as nossas dientes estão ligadas. E eu espero, sinceramente, eu acredito, efetivamente, que este livro teve pesquisa. E acho um conceito bastante interessante pegar a mitologia que para nós ainda é um pouco desconhecida, ali da zona da América Central, da América do Sul. Portanto, eu estou bastante confiante em relação a este livro. E é, naturalmente, uma recomendação para vocês e também para mim, não é? Para eu ler aquilo que eu tenho nas estantes de Covid. Finalmente, tenho para vos mostrar um livro de, talvez, Urban Fantasy, que é, então, Sombras, da Patricia Moraes. Este livro foi temporariamente decidido pela autora para ler e fazer uma review nesta, que, naturalmente, todos vocês terão acesso. E a minha ideia é que esta história, que vai ao encontro de bastante pesquisa que a autora faz sobre criaturas e folclore, talvez, na minha perspectiva, de acordo com a cena, era, assim, um encontro de Buffy e da Vampire Slayer. Vocês sabem que eu adoro. E a série, tem uns livros. E pronto, não é? Nós somos todas potencialmente escolhidas e, portanto, nós temos que saber o poder da nossa força interior. E, portanto, estou curiosa para ler esta história. saber o que é que a autora fez, com toda aquela pesquisa de folclore e também um pouco de girl power. E, portanto, esta é mais uma recomendação. E, finalmente, eu vou vos voltar, porque eu sou extremamente chata, alguns livros e autores que eu vos falei o ano passado, para além de alguns que eu não tenho, como o Ricardo Lourenço, que escreve mais na onda da vampirada. Não é, Brenda? As pessoas gostam dessas coisas, não é? Eu também gosto, por acaso. E tenho, claramente, que experimentaram o autor. Também tem a Karina Portugal, que é excelente. Eu adoro as histórias dela. Vocês têm, também, ainda esbotei, este é o primeiro volume do recepto de Aesnish, A Filha dos Mundos. Tenho, naturalmente, também a Iria Alexandre Cardoso, com o livro O Despertar. Iria, eu estou a contar contigo, para ler a continuação deste livro. Estás a ouvir? Também um livro que eu adorei em 2019. Penso que, eu já sou vintage e a memória vai falhando um bocadinho, que é o Andronach, de João Fielho. E, naturalmente, como não podia deixar de ser, Filipe Faria, este é o primeiro volume do Felizes de ver uma vez o porro ultimato, que, para quem está atento já viu, se não, eu vou deixar aqui em baixo, na caixa de descrição, o vídeo da entrevista que eu e a Shadow Frozen fizemos para o Adagio Libri, com o Filipe Faria, que foi fantástico. Vocês vão adorar a entrevista. Por isso, já sabem, vão ver a entrevista que nós temos com o Filipe Faria e, já agora, todas as outras entrevistas que nós temos no canal Adagio Libri. Para além disso e para além destes autores que eu já falei, eu quero imenso experimentar Sandra Carvalho, coisa que eu ainda não fiz, mas em breve penso reparar essa falha. É uma autora que eu tenho imensa curiosidade e que durante anos eu desconheci que ela existia, porque simplesmente não havia divulgação, mas eu agora já conheço, já sei que ela existe e quero imenso ler Sandra Carvalho. Ela tem sido recomendada por imensas pessoas, por imensos de vocês. E, portanto, estas são as minhas recomendações de autores portugueses de fantasia para vocês, para aventuras épicas, para qualquer outro projeto e para qualquer altura do ano, porque eles são os nossos autores. Eles existem, como vocês podem ver, há imensos que estão à espera que nós, o público, consigamos ler, comprar e divulgar as suas histórias, porque, no final, eles são os nossos autores. Claro que há autores para todos os géneros e para todos os gostos, mas não se esqueçam de apoiar os nossos autores, não se esqueçam de apoiar os nossos artistas, leiam, comprem e divulguem a sua arte e as suas obras. E digam cá em baixo nos comentários se já leram algum destes livros ou se pretendem ler algum deles. E já agora deixem mais algumas recomendações de livros ou autores portugueses de fantasia para todos nós lermos. nos vemos no próximo vídeo. E boas leituras!